Por pouco, uma mulher não morreu nas mãos de criminosos durante um assalto. Olha essa história. A vítima chegou a levar um tiro no pescoço. Me dá aqui o Tenente Lucas Aguiar da Rotam. Ele está comigo aqui, gente. Olha essa história, olha essa história que o Tenente Lucas Aguiar da Rotam vai trazer agora pra você aqui no Balanço Geral. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Lóres. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Conta pra gente, Tenente, como é que se deu essa ocorrência? O que são aquelas imagens? Lóres, até é bom. A gente agradece o espaço pra que, além da gente expor uma ocorrência de vulto que a Rotam conseguiu solucionar, que a gente possa também esclarecer essa ocorrência. Houve a notícia via Copom, nossa central de operações, de uma tentativa de latrocínio. Uma equipe nossa próxima do local chegou e quando a gente chega em ocorrência, Lóres, nós procuramos esmiuçar todos os detalhes dessa ocorrência pra que a gente possa tratar ela de forma com que ela é na verdade. Então, uma vez que foi noticiado uma tentativa de latrocínio, deslocamos e no local, os patrulheiros de Rotam, atentos que são, persistentes que são, notaram alguns detalhes que chamaram a atenção. Por exemplo, um celular que se encontrava dentro do carro da vítima e que não era dela. Então, nossos profissionais começaram a esmiuçar. Esse celular nos levou a um dos autores e nós descobrimos que, na verdade, não foi uma tentativa de homicídio, de latrocínio, desculpa. Foi uma tentativa de feminicídio. Então, na verdade, essa mulher, ela tinha um relacionamento com esse suspeito? Exatamente, Lóres. Essa mulher e esse homem mantinham um relacionamento extraconjugal. Esse autor, após preso, motivou esse crime, dizendo que essa mulher estava extorquindo sob ameaça de expor o relacionamento pra sua esposa. E então, ele resolveu cometer esse crime, achando que poderia tirar a vida dela e se ver livre desse impropéreo na sua casa. O Tenente Aguiar me conta o seguinte, a intenção dele era matar essa mulher, levar ela pra algum local e matar? Ele confessou pras equipes, Lóres, que realmente o intento dele foi tirar a vida dela pra que ela não causasse esse transtorno dentro de sua família. Contudo, não deu certo, por circunstâncias alheias à sua vontade. Não deu certo, graças a Deus, o crime de feminicídio. E graças a Deus também, a Rotam conseguiu solucionar esse crime e colocar esse indivíduo atrás das grades. Então, ele justificou pra vocês que estava a intenção de matar essa mulher porque ele era casado, tinha um relacionamento com essa mulher e estaria sendo extorquido e para pôr fim a essa extorsão, ele iria matar essa mulher? Exatamente, Lóres. Essa foi a justificativa desse indivíduo. Olha aí, gente. Infelizmente, é uma situação que o preço é muito alto. Agora, ele já tinha antecedentes? Qual é o histórico dele, tenente? Não, Lóres. Foram presos dois autores, né? Um que forneceu um suporte pra ele e ele também. Nenhum dos dois possuíam passagens, né? São colegas de trabalho e não se sabe por que circunstâncias, né? O que é que passou na cabeça desse indivíduo que resolveu cometer esse crime bárbaro. Aquela imagem que a gente vê, duas pessoas na moto, era o autor e o comparsa dele. Exatamente. Eles passaram ao lado do carro da mulher e atiraram. Não, Lóres. O crime aconteceu dentro do veículo dela. Ele marcou um encontro com ela em um posto de combustíveis e de dentro do carro ele efetuou o disparo. Esse momento é o momento da fuga deles. Ela tentou ir atrás, né, pra tentar fazer alguma coisa, contudo, como ela viu que estava muito mal, ela parou pra solicitar socorro. Olha aí, parabéns mais uma vez da equipe da Rotam, conseguiu aí esclarecer esse caso, prender aí o suspeito. Eu vou só explicar pra algumas pessoas, quando ele fala suspeito, é que a gente vive num país onde, se eu falar bandido aqui, meu amigo, eu acho que eu e talvez até o Tenente Guerra, nós vamos pra cadeia. Porque é um país onde bandido tem tanta proteção aqui. Ah, o suspeito diz o quê? Porque segundo o nosso código penal, enquanto for condenado, eu não posso chamar de bandido. Então, na verdade, até mostrar cara de preso aqui, nós estamos sendo proibidos, porque isso tudo é uma proteção a bandido que a gente tem aqui nesse país. Ainda bem que a gente tem os nossos policiais que não desistem de nos proteger. Então, fica aí a explicação por que a gente usa a palavra suspeito e muitas pessoas me perguntam na rua por quê. Olha lá, tem a câmera do cara matando, por que você não fala bandido? Porque eu não posso falar bandido, porque se eu falar eu, eu vou pra cadeia. Então, infelizmente, a gente tem que parar de proteger bandido aqui nesse país também. Tenente Lucas Aguiar, parabéns pelo trabalho, um abraço pra vocês, muito obrigado e parabéns pelo evento que vocês fizeram lá na Rotam, né, recebendo ali tanta gente também. Parabéns pra vocês, viu? Nós que agradecemos, Olores, o espaço de sempre e colocamos pra nossa população goiana que qualquer crime dessa natureza ou qualquer outro, que a população goiana tenha a confiança de que o batalhão de Rotam vai fazer o que tiver ao nosso alcance pra solucionar. Aliás, anota no seu telefone, como você tem o nome lá do seu pai, da sua mãe, seu irmão, sua sogra, todo mundo, anota aí, ó, Rotam Denúncia, coloca lá no seu WhatsApp. Que Deus queira que você nunca precise, mas se um dia você precisar, ao invés de ficar tentando, achar o 190, achar alguma coisa, já vai direto lá na sua lista de contatos, tem lá o Rotam Denúncia. Manda localização, os policiais vão pra na hora, 995-32-37-34, coloque na agenda aí do seu telefone. Tenente, muito obrigado, bom trabalho, que Deus proteja vocês. Nós que agradecemos, Dolores, até mais.